Olá preciosas do canal, uma loja aqui bacana no Valtier Prêmio, bastante jeans assim bordado, conjuntinho canelado, malha canelada, lindece 45, 35 no atacado, olha só que lindo, tem muito jeans, as camisas estão quantas? 35, olha essa saia que linda, 45, tudo bem bordado, amei, aqui é tudo em jeans, olha menino, quem gosta de jeans, a Jana comprou também vestido aqui em jeans também longo, está 35, muita promoção, esse aqui está quanto? 45, tudo tudo com bordado, vem conferir, 45 essas camisas, já tendência agora inverno, outono, inverno, aqueles coletinhos lá em cima, 25, tem muita promoção aqui, é o shopping Valtier Prêmio, a loja aqui é 145, tá? Vocês vêm conferir.